Música Você já viveu a experiência de perguntar a uma pessoa se ela entendeu sua explicação e ela diz não? Daí você pergunta, o que você não entendeu? E ela diz, nada. Atenção, paz, atenção professor, não explique tudo de novo desde o início. Tem duas coisas aí. Muitas vezes o desafio que é dado não está compatível com o que a pessoa sabe a respeito do assunto. E daí se está fácil demais, ela fica apática. E se está difícil demais, ela se torna ansiosa. É fato também que nós herdamos uma carga genética que pode favorecer ou não. Mas há uma parte que depende dos estímulos recebidos e isso é para todos. A ciência já mostrou que o nosso cérebro tem a capacidade de se modificar, reorganizar e criar nova arquitetura toda vez que recebe estímulos adequados. E em qualquer idade. Como lidar então com a criança, por exemplo, que diz que não entendeu nada do que a professora explicou? Descubra o que ela já entendeu, porque é importante ela ter a consciência do que já sabe. E explique daí pra frente. É assim que funciona. Ao perguntar o que a pessoa já sabe, a gente está dando a ela a oportunidade de sair da zona de conforto e nutrir seu cérebro com o que ela precisa pra se desenvolver, que é o desafio de pensar. A ginástica cerebral faz esse papel de maneira divertida e por isso é indicada nesses casos. Saber como o cérebro funciona permite que você se comporte de maneira mais eficiente da próxima vez. Treine seu cérebro e vá mais longe.